E agora para vocês, a final do Campeonato Paulista de Futebol Americano, ocorrido no campo do Poliesportivo do Campo dos Alemães, entre São José Jets e Desbravadores de Mogi das Cruzes. A final do futebol americano aconteceu no Centro de Treinamento do Rugby, Engie Guinerrat, no Campo dos Alemães. Uma partida disputadíssima, onde o time do São José Jets esteve à frente no placar a maior parte do tempo, perdendo no finalzinho, por 26 a 24, para os Desbravadores de Mogi. São José Jets sagrou-se vice-campeão depois de uma excelente campanha. Os Desbravadores de Mogi levaram a taça. Parabéns ao futebol americano, que tem se destacado em nossa cidade e região.